A feia realidade escondida numa linda foto de rios de ouro no Peru nem tudo, o que luz é ouro, lá diz o antigo ditado popular. E aprová-lo mais, uma vez está esta linda foto, que parecem ser rios de ouro atravessar a selva amazônica no leste do Peru, tirada a partir da Estação Espacial Internacional ISS, mas que esconde uma feia realidade. São na verdade poços de prospeção de ouro, muito provavelmente cavados por garimpeiros, mineradores independentes, centenas de covas cheias de água cercadas por áreas sem vegetação e entulho lamacento e toque-se com o ponto a foto, foi tirada num golpe de sorte por um astronauta, a bordo da Estação Espacial Internacional ISS, a 24 de dezembro. Os poços, geralmente ocultos para um astronauta por estarem cobertos de nuvens ou devido ao reflexo da luz do Sol, destacam-se com brilho nesta imagem devido à luz solar refletida, de acordo com o Observatório Terrestre da NASA, que publicou a foto, pontos múltiplos canais sinuosos do rio Inambari, são visíveis no lado esquerdo da imagem. O rio e os poços, atravessam a floresta tropical amazônica no estado de Madre de Dios, no Peru. Estas áreas desflorestadas, seguem os cursos de antigos rios, onde se depositam diversos sedimentos, incluindo ouro. A mineração é a principal causa do desflorestamento da região além de causar poluição por mercúrio na sequência do processo de extração de ouro. O Peru é o sexto maior produtor de ouro do mundo e Madre de Dios alberga uma das maiores indústrias independentes de mineração de ouro do mundo, na maioria ilegais. Dezenas de milhares de pessoas ganham ali a vida. A prospeção de ouro na região tem vindo a aumentar desde a inauguração da autoestrada interoceânica sul em 2011, assinalada na parte de baixo da imagem, que tornou a área mais acessível. Esta ligação rodoviária entre o Brasil e o Peru tinha como objetivo impulsionar comércio e turismo, mas o desflorestamento dever ser o maior resultado da autoestrada, refere a nas a ponto partes da região de Madre de Dios, onde vivem araras e macacos, onças e borboletas.